Olá, meus amores! Olha, a tia Juliana aqui mais uma vez pra fazer atividade com vocês, então separei o livro de linguagem. Antes da gente começar a atividade, a tia Ju quer lembrar com vocês sobre a letrinha C. Aqui a tia Ju tem o C o quê? C maiúsculo e o C minúsculo. Quem lembra alguma coisa com a letra C aí? Tenho certeza que muitos estão falando muitas coisas aí, e a tia Ju vai falar algumas aqui. A gente tem o quê? O cadeado, a gente tem a caixa, a gente tem a colher, o copo, o cubo e muitas outras coisas. Como, por exemplo, a gente tem nomes com a letra C, como Carlos, Carol, Catarina, Camila e muitos outros, certo? E quem lembra da família silábica da letra C? A gente tem o C com o quê? C com o A, que faz Cá. Repete comigo. Cá. A gente tem o C com o quê? Com o O, que faz o Cô. Fala comigo. Cô. Cô. A gente tem o C com o ão, que faz o Cão. Então, como que fica a família silábica da letra C? Cá. Cô. 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 E Cão. Repete comigo. Cá. Cô. Cô. Cão. Muito bem. Agora aí, pega o livro de linguagem e abre na página 54. Fala assim, ó. Junta a sua professora, repita o trava-língua e divirta. Vamos repetir comigo, então? Agora, circule as palavras que tem a letra C. Todas aquelas palavrinhas lá do trava-língua, vocês vão circular. Que tem a letra C, vocês vão circular. Depois, tem dois quadradinhos aí. E fala assim, ó. Reescreva as palavras que foram repetidas no trava-língua. Quais foram as duas palavras que a gente mais repetiu no trava-língua aí? O que a tia mais falou nesse trava-língua? Vocês vão pegar essas duas palavrinhas e escrever uma e cada retângulo desse aí, que nem é um quadrado, é um retângulo. Vocês vão escrever uma e outra no outro. Combinado? Depois, observe as figuras e marca um X na sílaba que começa com cada palavra. Por exemplo, começa aí com uma cueca. Ó, cueca. Cueca, ele começou com cu, com cá ou com co? Você vai marcar um X no como que ela começou. Presta atenção, ó. Cueca. Depois, a gente tem uma cabide. Cabide. Ele começou com o quê? Com co? Com cu ou com cá? Depois, a gente tem um cubo. Cubo. Depois, a gente tem coco. Depois, um coração. E por último, a gente tem uma casa. Então, você vai marcar o X no qual começa. Cada desenho desse aí. Qual família silábica que começa? Se é com cá, com co ou com cu? Agora, vamos fazer a atividade da página 55. Pinte os balões com a família silábica da letra C. Vocês vão pintar só os balões que têm a família silábica da letra C. Qual é a família silábica da letra C? Cá, có, cu e cão. Qual tiver aí, você vai pintar para mim. Tá bom? E depois, circula em cada linha a imagem que começa com a sílaba em destaque. Primeira sílaba em destaque aí, a verdinha, tá o quê? Cá. Qual desses desenhos aí que começa com cá? O cubo? O cavalo? A colher? Ou a coca? Depois, a família silábica que a gente tem aí em destaque é o có. Qual desses aí começa com có nessa linha aí roxinha? A cama? O carro? A colher? Ou a cuia? Você vai circular qual começa com có. E por último, a gente tem o cu de laranja aí. Qual começa com cu? A casa? O cadeado? O coco? Ou a cueca? Circula aí para mim com qual começa cada um desses aí, tá bom? Muito bem, ó. Um beijo da Tia Ju. Até a nossa próxima.